Fala galera, Star sempre na primeira mão aí, Star Motors do Rio de Janeiro E a gente mostrando pra vocês aqui, ó Quem é esse cara? O que vai vir combater aí, ó CRV e companhia, aí Esse é o CHR da Toyota, olha que top o carro, ó Olha que espetáculo, cara Olha só, desenho aí, aula de design, olha que maneiro Olha o desenho do farol, olha aqui Olha o desenho, o aerofólio, cara Olha que top, aqui a maçaneta Olha que massa Que isso, fera Olha aí, top, né Olha o desenho do carro, o cara parece um hatch Ele tem a dimensão do Honda HR-V, mas parece um hatch Olha que top, cara Vamos lá, olha só O design, esse vinco lateral, esquece, hein Pode esquecer todos os comparativos desse aqui Que esse aqui tá top, velho Olha lá Tipo uma saiazinha Sensacional Larga o dedo no like Marca geral Primeira mão aí, ó Toyota Que isso Fotografa essa imagem, amigo Esse vai fazer sucesso Direto pros Estados Unidos aqui Lançamento da Toyota Toyota CHR Valeu Larga o dedo no like Marca o amigo Curte a Star Top Top